Olá, tudo bem? Meu nome é Marcela e estamos aqui no Culinária com as Amigas. E hoje vamos aprender uma receitinha muito fácil. Carne de porco na panela. É, na panela mesmo. E você aí, já se inscreveu no canal? Vai lá, se inscreve, dá um like, toca o sininho das notificações, porque aqui sempre vai ter receitinhas novas e fáceis de fazer. Vamos lá? Bom, nós temos aqui mais ou menos um quilo de pernil suíno, tá? Bem bonito. Eu temperei ele, deixei na geladeira por uma hora mais ou menos, ou quem quiser de um dia para o outro fica ótimo. Temperei ele com um pouco de arisco, botei molho de arco, tá? E um pouco de vinagre. Mas por quê? Nós vamos primeiro cozinhar ele e depois nós vamos fritar. Daí sim nós vamos colocar pimenta, orégano, pimenta do reino e salzinho se precisar. Vamos lá? Tá. Primeira coisa, ligar o fogo, tá? Vamos colocar a carne de porco na panela e vamos colocar água. Água para cozinhar ela. Por quê? Existe, não sei se é mito, se não é, que a carne de porco faz mal. A carne de porco não pode ser mal cozida, porque faz mal. Mas a gente fazendo isso, ela ferver. Ferve bem a carne. Daí a gente tira essa água, porque tudo que tiver de ruim de carne de porco, vai embora. Depois que nós vamos começar a fritar, a fazer, por enquanto, coloque água assim e vamos deixar a carne fervendo. Olhem, vocês podem ver, ó, bem fervido. Vamos desligar o fogo e vamos tirar essa água da panela. Tiramos toda a água da panela. Agora vamos pegar a carne, vamos acrescentar um óleo, porque agora ela vai começar a fritar. Agora nós vamos fritar. E nisso vocês peguem e fervam água, porque com essa água que a gente vai fritando. Porque agora nós vamos fritar e cozinhar ao mesmo tempo ela. Colocar uma pimentinha, um orégano. ó, vamos jogar mais um pouquinho de água e vamos virar a carne. Ó, tá ficando douradinha. E agora a gente fecha de novo. E assim vai por diante. com a pimentinha. E o segredo é isso. A gente vai fritando, jogando marguinha, virando. Fritando, jogando marguinha e virando. Olha. Olha como tá bonito. E tá cozinhando por dentro também. E ela vai ficar bem saborosa, bem suculenta. Porque quando a gente faz no forno é uma delícia. Não dá nada de trabalho, claro. Mas ela fica mais sequinha. Essa já é mais suculenta. Olha nossa carne de corpo, nosso pernizinho. Já está quase pronto. Bem cozidinho e bem fritinho. E tu pode ver que nada queimar. Agora tá pronto. Olha todos os lados bem cozidinho, bem seladinho. Olhem como ficou a nossa carne maravilhosa. Bem douradinha, bem cozidinha. Vamos cortar um pedacinho. Pra ver. Olha. Olha por dentro. Bem cozidinho. Ai, eu adoro essa gordurinha aqui. Provar essa carninha. Hum. Achei que tá com água na boca. Hum. 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 Eu adoro carne de porco. Eu sou suspeita, né? Hum. Que delícia. Hum. E esse... A gordurinha. Ah. Muito boa. Muito boa. Hum. Agora não tem mais segredo. Façam que vocês vão ver e vão adorar. E você que é novo no canal, vai lá, se inscreve. Que aqui sempre vai ter receitinhas maravilhosas e fáceis de fazer. E por hoje, vamos ficando por aqui. Tchau.